...nomeadas, participaram do campeonato, e neste momento recebem então o seu troféu de participação e será entregue ao diretor de tiro de cada sociedade. Convidamos para receber o troféu, o diretor de tiro da Sociedade de Tiradores de Ana de Guarani. Também o diretor de tiro da Sociedade de Tiradores de Pirão Grande Novas. O pessoal pode ficar aqui para fazer foto de coisa, só. O diretor de tiro de Pirão Grande da Luz, o senhor representante. Isso. Sociedade Esportiva Recreativa... Sociedade Esportiva Recreativa Amizade. Diretor da Amizade. Sociedade Esportiva Recreativa Camilantes de Líder. Seu Paulo. Aplausos. Sociedade Esportiva Recreativa Guarani. Aplausos. Sociedade Esportiva Recreativa Camilantes de Líder. Sociedade Esportiva Recreativa Amizade. Aplausos. 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 Diretor de tiro João Pessoa ou o seu representante? João Pessoa. Aliança. Sociedade Esportiva Recreativa Aliança. Diretor de tiro ou o seu representante? Seu ministro, está por aí? Tem presença? Aqui é o Guarniás, diretor de tiro. Representante. Sociedade Esportiva Recreativa, 25 de julho. Este é o Sociedade Recreativa, Vitória Rio para dois. Dá pressa para fazer a foto dos diretores. Vitória, eu chamo Vitória. Vitória Rio para dois. Vitória Rio para dois. Vitória Rio para dois.